Oi pessoal, eu sou a Gabi Lobelo e no vídeo de hoje eu vou comprar o Baterain Ascolar 2025, então bora para esse vídeo, mas antes, solta a vinheta! Nós decidimos ir no centro da cidade, pois ela tinha mais opções de loja, nem mais variedades para a gente poder escolher E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas o melhor dia, porque foi legal assim, foi legal. Olha, é o sim, né? A escola tá aqui, ó. Só. Vai ser os livros que a Asuka tá indo, né? Pessoal, a gente tá voltando pra casa agora. A gente veio aqui no centro da cidade, né? Pra poder achar as coisas, né? A gente tá muito bom. E agora a gente tá voltando pra casa. A pessoa tá querendo ir em uma farmácia, pra poder comprar um esmalte. Mas quando eu chegar em casa, eu vou mostrar tudo eternamente pra vocês, né? Pessoal, eu acabei de chegar em casa. Eu estou acabada, destruída, porque a gente foi de manhã. Saiu nove horas de casa e voltamos só duas e doce. Duas e doce, pessoal. Tô aqui no sofá, eu vou comer o pastel aqui que a gente trouxe. Só que não tá dando, gente. Minha mãe tá falando, porque você tá com essa voz. Mas a gente passou no posto ainda. A gente foi numa farmácia pra comprar o esmalte que eu falei. Ainda eu comprei umas vitaminas. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu só vou descansar aqui um pouco. Porque eu estou realmente destruída. A gente ficou horas fora. Voltamos só agora, duas horas. Então, assim, meu pé tá me matando. Mas já já eu vou lá filmar pra vocês detalhadamente cada coisinha que eu comprei. Mostrar pra vocês mesmo. Pra vocês verem e explicar também algumas coisas ali. Era só pra comprar material, mas acabou que eu voltei com coisas a mais. Mas enfim, né? Depois eu volto. Bom, pessoal, eu já terminei na hora de lanchar. Até fiquei começando um pouco com a minha mãe. Mas enfim, eu vou ver aqui pra onde que eu vou começar, né? É só um sacolão aqui. Um monte de coisa. Assim, o objetivo realmente era só comprar o material, mas acabou que eu caberinho. Mas assim, tudo que eu comprei eram coisas necessárias, sabe? Não foi só porque, ah, eu quero gastar dinheiro. Não, não era por causa disso. Eu vou começar pelo material, porque, não, o objetivo do vídeo era isso, né? Então, assim, eu até guardei aqui pra poder economizar espaço. Eu guardei os materiais aqui dentro. Pra poder ficar mais fácil, né? Aí deu essa sacola aqui. Isso aqui é uma outra coisa também que eu comprei. Mas enfim, vamos começar pela mochila. Né? Olha só como é que ela é. O nome dela é Quintino. Não sei se fala, se pronuncia desse jeito. Né? A marca. Tá escrito aqui. Quintino. Quintino. Sei lá. Mas enfim, eu queria uma bolsa, gente. Uma mochila maior. E com mais bolsos. Porque a que eu tenho agora, ela só tem dois bolsos. E ela não tem nem isso aqui, ó. Esse bolso aqui do lado pra pôr a garrafa. Nem isso ela tem. Então, meu objetivo realmente era uma mochila maior, pessoal. E eu queria... Minha cor favorita, ela é roxo. Né? Assim, então eu queria uma mochila roxa, esponjo roxo, né? O que eu pudesse comprar roxo, pra mim, tava bom. Então... E também eu queria uma mochila mais escura. Porque, assim, eu acho muito bonito mochilas com cores clarinhas. Só que realmente suja muito. Mas eu acho muito bonito, de verdade. Se eu pudesse, eu teria, se não sujasse, sabe? Se a escola fosse, assim, mais de boa. Mas, assim, é porque geralmente a mochila fica no chão. Né? Tipo, na sala de aula. Mas, enfim. Ó, tem esse bolso aqui da frente. Peraí que eu anotei caindo aqui. Tem esse bolso aqui da frente, ó. Que ele é menorzinho. Né? Assim. Mas ele é menorzinho, assim, né? É o zíper. Porque ele é bem fundo, tá vendo? Tem... Deixa eu ver quantos bolsos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Contando com os da garrafa, né? Mas são quatro bolsos, gente. Olha só que maravilha. Tem, é, um outro aqui. Um menor, né? Que é o pequeno aqui. E tem mais um aqui. Ela é muito espaçosa mesmo, gente. Sério, isso realmente é o que compensou dela. A mochila foi R$135,00. Mas ela é R$140,00. A moça deu um desconto, nem... Só de R$5,00, né? Não fez nem diferença, não. R$140,00, pessoal. Essa mochila aqui. Tem um outro bolso médio aqui. Tá vendo? É bem fundão mesmo, gente. E tem o maior, né? O bolso normal aqui. Fora o outro bolso que tem aqui dentro. Ó, como é que ela é por dentro. Tá um pouco escura, pra vocês verem, né? Aqui, pô... Onde que é? Aí, ó. Tá com a iluminação da janela aqui. Dá pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Tem uma outra abertura aqui dentro. Não é bom que dá pra colocar pasta, né? Régua. Aqui dentro veio o cabo. É porque essa aqui é. Aquelas mochilas de que... Onde que tá? Aqui, ó. Tá vendo? Essa mochila que vem isso daqui. Com bluetooth e som. Aí vocês encaixam aqui. Aí o cabinho vem aqui dentro. Depois eu tiro. Eu vou deixar aqui dentro, enquanto... Enquanto eu não arrumo as coisas, vou deixar aqui. Vou fechar. Só vou fechar os bolsos dela aqui pra vocês verem. Né? Atrás dela... Ah, ela tem um outro bolso ainda. Aqui atrás. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Nem sei pra que serve esse bolso, viu? O que que eu vou guardar aqui? É na parte de trás, cara. Não sei. Não sei o que colocaria aqui, não. Tipo, realmente, não sei. Mas ela é, assim... Assim, pelo menos parece que ela é uma mochila pra quem pratica esporte e tal. Tá vendo? Tem um cara andando de bicicleta. Aqui de bicicleta. Não sei se isso é só pela marca mesmo. Mas... Aqui no cartãozinho, tá vendo? Tá falando aqui algumas coisas. Tá depositando aqui algumas informações sobre ela. Mas eu achei ela bem bonita até. Uma cor, assim... É porque na câmera tá um pouco diferente, né? Pessoalmente. Mas ela é um roxo escuro. Tá até um pouco escuro aqui. É porque a janela tá aberta. Tô usando a janela. Mas eu vou ligar a luz pra vocês. Que eu acho que talvez melhora um pouquinho. Eu acho que a luz não fez diferença nenhuma. Liguei ela aqui. Mas enfim. Aliás, pessoal. A mochila, eu comprei ela em uma loja diferente. Tá? Eu acho que eu nem cheguei a gravar ela. Porque foi tudo muito rápido. Mas a mochila foi em uma loja diferente lá. Uma lojinha lá específica lá. E os materiais eu comprei na leitura, viu? Até a sacola dela aqui, ó. Pra vocês verem. Da leitura. Eu realmente gosto muito da leitura. Eu acho que, assim... Eles... É... Tem... Boa... Boas opções. Né? Vamos dizer assim. É... Não sei por que eu começo. Ah, vou começar pelo estojo. Pessoal, olha só o meu estojo gracinha. Ele é um lilás pastel. Que eu acho que também não vai dar pra vocês verem muito bem a cor dele. Tá parecendo meio rosa, né? Mas é... Assim... Sei lá. É um lilás, gente. É um lilás. Porque tinha opção rosa lá. Então isso aqui, pra mim, é lilás. Né? Como eu falei pra vocês, eu queria coisas mais no tom roxo. O preço dela foi R$19,90. Eu achei que compensou. Porque as outras lá, tava R$59,90. Realmente, assim... Os materiais hoje em dia estão muito caros. Ninguém merece. Pare, por favor. Porque não tá dando. Ela é um bolso só. Eu realmente gosto de bolsinhas pequenas, viu, pessoal? É porque isso é um gosto meu. Eu acho que, assim... É porque a bolsinha, ela ocupa já espaço, né? E eu não gosto de levar muita coisa pra escola. Então, assim... Uma bolsinha pequena. E ela, aliás, é de silicone. Tá? Na câmera também vocês não vão conseguir ver. Mas ela... Tá vendo? Uma chaga. Ela não é de tecido. Tá? Tinha uma outra lá opção. Só que ela era com pelinho por dentro. E, assim... Realmente, o problema de ser de pano é que ela suja. Mas, na verdade, é um estojo bem basiquinho. Foi baratinho. Eu gostei da cor, de verdade. Então, eu achei que, assim... Foi uma boa escolha. Entende? Foi uma boa escolha. Não me arrependo, não. É... Então, vamos lá. Vou começar aqui pelas canetas. Esse aqui são os marca-textos. Né? Eu realmente fiquei com muita dúvida de qual marca-texto que eu levava. Só que eu vi esse kit aqui de R$27,90. Aqui, ó. R$27,90. E com muitas cores, pessoal. Muitas cores. Olha lá. Azul, rosa, laranja, verde, amarelo. Se tem azul. É porque tinha... Além do pastel. Eu queria levar só pastel. Só que... Ai, cara. Tinha as duas cores aqui também, entendeu? Por quê? Né? Por que não? E tinha um lao também, um menorzinho. Na minha cabeça, eu queria comprar marca-texto. Aqueles pequenininhos, assim, né? Mas só que aí... Tava o mesmo preço. Com menos cores. E... É... Assim, compensava muito levar um com mais cores, entendeu? Mais opções. Além de ter o pastel que eu quero. Então, assim, cara. Não teve jeito, né? Era muito melhor eu... Pegar aquele ali, sabe? Eu tava realmente olhando o preço. E, assim, eu... Pra dar a minha opinião pra vocês, né? Pra... Caso vocês estejam perguntando se é uma boa ideia. Eu não sei dizer. Eu acredito que hoje em dia não tem essa diferença de preço. Ah, no tempo escolar, em fevereiro, fica mais caro. Gente, eu acho que não existe mais isso. Eu acho que todo dia fica caro. E, assim, eu comprei essa cola aqui. Né? Uma cola líquida. E, assim, além de que eu não comprei uma coisa só. Tipo, é... Algumas coisas aqui eu comprei pra mais. Ou, então, outros tipos diferentes. Peraí, pessoal. Estou deixando abrir essa cola aqui. Só que a mulher amarrou. Muito forte. Aqui, ó. Além da líquida, eu comprei uma cola bastão. É até bom, porque esse estômago, como ele é menor, né? Vai ocupar menos espaço. Eu acho que eu vou levar a cola bastão pra escola. E a líquida eu vou deixar aqui em casa. Porque pra fazer trabalho, acaba gastando. Além da líquida que em casa a gente precisa também, né? Questões da igreja e tal. Mas foi bem baratinho essa cola aqui. Acho que foi uns R$3,90. Sei lá. Nessa faixa etária de preço. Olha as coisas aqui que eu comprei. Essa aqui foi um pouquinho mais cara. Eu acho que... Não, sei lá. Acho que foi R$4,90. Tesoura. Roxa. Consegui encontrar roxa. Essa aqui foi R$7,90. Gente, realmente, assim... Ah, eu não sei, viu? Eu acho que deve sim uma diferença. Sabe? Eu acho que realmente vai estar muito mais caro em fevereiro. Porém, não sei. Não sei o que dizer, né? A gente tem que ver. Eu tinha que entrar na loja em fevereiro, né? Pra ver como é que vai estar ano que vem. Comprei essa agendinha aqui. Dei uma agenda, né? Um bloquinho de anotações. Foi R$2,90. Eu queria uma agenda, pessoal. Porque esse ano eu senti que eu... Assim, fez falta, sabe? Uma agenda pra poder anotar os dias de trabalho. Entrega de trabalho. Porque essa escola que eu estou agora, ela é muito mais... Assim, mais líder do que eu já estava no início do ano. E eu sinto que tá fazendo falta, sabe? Eu fico memorizando as coisas na minha cabeça. E tipo assim, eu fico assim... Ah, não, peraí. Mas amanhã eu tenho que entregar tal atividade. E a gente acaba esquecendo. Eu falei, cara, eu quero... Eu quero uma agenda. E assim, eu achei esse bloquinho aqui de R$2,90. Eu falei, não. Vai ter que ser você. Pessoal, sério. A agenda é muito cara hoje em dia. Eu não sei o que tá acontecendo. Sério, parece que o pessoal tá assim... Tá se esquecendo, né? Porque assim, nós somos apenas estudantes. Nós precisamos de coisas mais em conta, entendeu? Esse dinheiro que eu comprei o material, pessoal. É meu dinheiro. Tá? Era meu. Não foi minha mãe que pagou. Porque imagina só, né? A gente não trabalha, né? Assim, algumas pessoas, né? Eu ainda não tô trabalhando, né? Claro que tem gente que faz jovem aprendiz. Mas mesmo assim, nem que um salário de jovem aprendiz a gente consegue comprar alguma coisa, né? Mas eu tô... Enfim, eu tô pesquisando aí. Mas esse bloquinho aqui realmente é só pra isso. Pra anotar data. Tipo assim, ah, eu preciso entregar tal atividade. Vai ser bom pra mim. Né? Assim, não vai cumprir espaço nenhum. Porque... Olha a mochila cheia de bolsas aqui. É... Peguei esse apontador. Eu fiz uma listinha antes de ir. Eu posso até colocar uma foto aí pra vocês, se vocês quiserem ver. É... Esse aqui é da Léo e Léo. Foi bem baratinho também. E todos eles eu peguei, assim... Tudo que tá aqui, eu peguei do mais em conta. Tá? Eu não fui olhando... Ah, pega esse aí. Não, gente. Eu fui olhando o preço, sim. Tá? Eu confesso. E esse aqui, eu ia pegar o outro lá. Só que ele não tinha essas duas opções. Eu acho que compensou muito mais você levar um que tem, né? Essas duas opções aqui, com lápis maiores e lápis menores. Do que levar um que só tem um que são. Né? Eu gosto de capinha, assim, ó. Pra não ficar em fora de lixeira e tal. Não sujar a bolsinha. Corretivo. Só vou pegar aqui a outra aqui. É igual a questão da cola. Corretivo. Eu peguei duas opções também. Eu só uso o líquido, pessoal. Só uso o líquido. Eu achei uma gracinha esse corretivo. Olha só. Ele é rosa. Gente. Ai. Não vai focar, né? Nem cabe colocar na mão, assim, adianta. Nem sei porque as pessoas fazem isso. Mas, é... Realmente, eu achei muito bonitinho. Ele ser rosinha desse jeito. E peguei o de fita, pessoal. Porque eu nunca comprei de fita. Sempre, toda minha vida, eu sempre peguei líquido. Porque na minha cabeça era melhor, mais fácil. Mas, enfim. O pessoal tava enloneando muito. Eu falei, vou testar. Aí, esse aqui é de R$5,90. Realmente, só pra testar. Ele é bem pequenininho, ó. Claro que pequenininho, assim, acaba mais rápido. Eu sei. Mas, ele é só pra testar. Né? Caso eu goste, eu compro nos outros anos. Tá bom? É... Peguei post-it. É... Esse aqui, eu queria cores pastéis. Eu já tenho uns post-its aqui em casa. Eu quase não uso eles. Mas, normalmente, eu queria cores mais clarinhas. Então, eu acabei levando. Eu gosto muito. É bom pra marcar páginas e tal. Eu, assim... Pra que eu mais uso, por gente, é pra marcar páginas. Esse aqui foi R$6,90. Tá vendo o preço aqui? E aí, vem rosa, amarelo, verde e azul. Tá vendo? Cores bem clarinhas mesmo. Esse aqui são os quadradinhos. Borracha, pessoal. Eu peguei duas borrachas da mesma. Essa aqui... Essa borracha foi R$1,90, se eu não me engano. R$1,50. Sei lá. Mas, é da própria leitura. Então, eu acho que é por isso que foi mais baratinha. Tá vendo? Ela é assim, ó. Um pouquinho mais grossinha até. Até bom. Mas, eu peguei duas, né? Porque é bom que eu deixo uma em casa e eu levo uma pra escola. Porque eu tenho uma escrivaninha. É por isso que eu tô olhando pra ali. Eu quis pegar uma caneta preta, diferente. Eu não sei se isso aqui é marca-texto. Mas, eu acho que não. Né? Eu acho que é só uma caneta. Assim... Não caneta. Caneta normal. Mas, tá vendo? A ponta dela. Não sei. Eu não consigo... Até manchei minha mão aqui. Meu Deus. Mas, eu queria uma canetinha, sim. Porque... Ah, faz falta aqui pra você escrever. Nossa, meu Deus. Olha isso. Eu sugi. Consegui sujar a minha mão inteira, gente. Nossa, pra que isso? Como que eu consegui fazer isso aqui? Mas, enfim. Ela é da CIS. Vocês se repararem, né? Que eu peguei muitas coisas. Assim... Meus materiais estão baseados, assim, né? No... Na marca CIS. Na Merkur. Merkur. Não sei qual que é o nome dessa. Tá vendo? Mas, a CIS, ela realmente tá bem mais baratinha. Acho que isso eu posso dizer, né? Porque, assim, eu peguei as coisas realmente mais baratas. Então, vocês podem saber que a CIS, ela é mais barata. Tá vendo? A Merkur. Merkur. Eu não sei como é que pronuncia o nome dessa marca, gente. Mas, é... Só se eu vendi aqui, aquela T-Libre e tal. Mas, agora eu vou com umas caretas aqui. Eu peguei essa daqui também, marcador extra. Ele é permanente. Tá? Eu queria essa careta aqui. Mas, não. É pra escola, tá? Essa... Essas caretas aqui, eu peguei pensando em outras coisas. Realmente, não é pra escola. Eu não vou levar pra escola isso aqui, não. Tá? É pra outras coisas. Eu só peguei essa daqui, porque a ponta dela é maior. Essa daqui é um pouco mais fina. Mas... E essa daqui também é permanente, né? É só por isso. Eu tava lá, né? Eu falei, ah, vamos lá, então. Mas, esse aqui dá pra escola. Vou pegar aqui na sacolinha as coisas. Vou pegar... Vou mostrar pra vocês os lápis agora. Ó. Esse aqui também. Foi, né? Assim, baratinhas lá. Peguei o roxo e o rosa. Eu sempre uso lápis aqueles básicos mesmo. Sabe? Aqueles verdes ou os pretos. Sem borrachinha. Eu gosto... Eu uso eles. Mas eu falei, não. Entendeu? Segundo ano. Entendeu? Vou levar uma coisa mais bonitinha. Então, eu peguei aqui lápis coloridos. Realmente, os decorados... Coisas decoradas, pessoal. Vai ser mais caro. Entendeu? Não importa em qual época do ano você vá. Vai estar mais caro por causa do decoração. Entendeu? Tipo, eu tinha o lápis da Moana lá. Vai ser mais caro. Entendeu? É mais caro que um lápis normal, assim. Esse lápis aqui... Deixa eu ver. É da Tilibra. Ó. Enfim, eu... Eu nem tinha percebido isso. Eu não sabia que a Tilibra fazia lápis. Mas... É... Realmente, meu material tá baseado nisso. Tilibra, assim. Mercúrio, leitura. Vou pegar as canetas básicas aqui agora. Porque... E... Aliás, pessoal. Eu sou de caneta básica. Eu peguei quatro canetas pretas. Porque eu gosto de canetas pretas. Tá? É... Pode me julgar se você prefere a azul. Mas eu prefiro a preta, gente. Não tem como. Caneta preta é muito melhor, na minha opinião. Então, assim... E a azul, eu não uso. Eu não uso. Só comecei a usar agora porque a minha, desse ano, a preta acabou. Aí eu tinha que jogar fora. Agora eu tô tendo que usar a azul, infelizmente. Mas eu não vou usar a preta agora, não. Vou deixar pra usar no que vem mesmo. Peguei quatro. Porque não é só pra escola, né? Como eu falei. É... Vou deixar uma aqui em casa. Uma eu levo pra escola. E também eu tenho que levar pra igreja. Porque eu anoto, né? Na hora da pregação. Então, eu fico anotando lá. É... Enquanto a passadora, minha avó, vai pregando, eu vou anotando o que ela tá falando. E canetas coloridas, pessoal. Peguei canetas separadas. Não peguei, assim, ó. Em kitzinho. Porque eu achei que tava, sei lá, tava com pensão tal. Bem em conta. E eu gosto dessa marca, assim, ó. Canetas, assim. Eu achei muito gostosinhas de escrever. Eu não sei. Sei lá. Eu não sei explicar, não. Mas essa ponta aqui, dessa caneta. Eu gosto dela, de verdade. E aí eu peguei canetas coloridas. Dessas cores aqui, ó. Peguei uma de cada lá. E essa aqui tava muito baratinha. Eu não... Não lembro exatamente de quanto que tava. Eu não sei se era 1,50. Sei lá. Mas cada uma, entendeu? Cada uma era 1 em alguma coisa. Era 1,90 ou 1,50. Mas... Peguei caneta roxa. A rosa. Assim, a roxa eu acho que eu mais vou usar. Uma azul. Uma azul mais clara, tá vendo? Não é azul de escrever. Literalmente, não. É um azul realmente pra... Né? Sei lá. Uma caneta colorida. Dourado. Aliás, essa aqui eu quero muito testar. Tem nenhum papel aqui pra ver. Tá só isso. Eu quero testar essa dourada aqui, viu? Fiquei muito curiosa. Falei, nossa mãe, olha só. Essa dourada aqui. E eu falei, vou levar. E tinha essa verde aqui também. Uma verdinha clara. Aí, essas aqui. Elas vieram separadas, né? Eu fui pegando lá, assim mesmo. Eu fiz alguns tapes aí. Eu não sei se eu gravei canetas. Mas, pessoal, de material, foi isso. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês também. A questão dos cadernos. Vocês devem ter sentido falta aí a questão dos cadernos. Mas eu não comprei cadernos, pessoal. O que acontece? O nome do ensino médio, pra quem não sabe, né? Pra quem não tá no ensino médio ou já se formou na escola. O nome do ensino médio tem 21 matérias agora. E essas matérias têm as matérias de peso, que são as normais, que a gente já tinha antes, que é português, matemática, história, ciências. Não, ciências não. Ciências ela tá dividida, né? É esse o médio normal. Então, assim, essas matérias que são de peso, que já existem, tipo assim, você precisa delas pra passar, entendeu? Aí, as novas matérias do novo ensino médio, como educação financeira, no equilíbrio, na matemática, em torno do solo, no trabalho. Essas novas matérias, elas são, assim, elas ajudam você a bombar, entendeu? Elas não bombam você, mas elas a podem ajudar. Então, assim, façam as atividades, entendeu? Se dediquem aí, porque, assim, precisa. Enfim, essas matérias, elas meio que fizeram com que a gente tenha muito mais cadernos. Se vocês forem lá ver o meu vídeo do material de colador 24, ele, assim, eu mostrei todos os cadernos que eu comprei lá, não usei, gente. Meus cadernos estão, assim, vazios, praticamente. Quase não uso os cadernos. Eu não sei, parece que esse ano, realmente, tipo assim, eu tô tendo muita atividade pra entregar, prova, trabalhos de apresentação, ou trabalhos pra entregar mesmo. O que mais tem é isso, pessoal. Não estão tendo coisa, assim, pra copiar. Tem sim, entendeu? Tem sim. Eu tô dizendo que não tem, que tá tudo largado, não. Tem sim coisa pra copiar, porém, não é como era antes. Eu não sei se no fundamental eles usam mais essa técnica de copiar mesmo, sabe? Mas os meus cadernos, eles são praticamente vazios. E olha que eu definitivo os cadernos no meio, sabe? Porque eu não falei, cara, eu não vou comprar 21 cadernos, eu não vou mesmo. Caderno, pessoal, é o que deixa caro. E eu falei, não, não vou comprar os 21. Né, tirando, tá, tirando educação física, né? Como são 20 matérias de caderno mesmo. Falei, não. Dividi, eu comprei 12 cadernos, dividi eles no meio, e ainda sobrou um caderno ali que eu comprei pra mais nem percebi. Aí ele tá lá, né, o caderno vazio, eu posso usar ele pra uma matéria de peso. Tipo, uma matéria que eu tiver mais usado, como matemática e português, eu posso trocar. Mas nos cadernos tem muita coisa sobrando. Eu falei, não, cara, eu não vou comprar caderno novo. Se voltar, né, pro ano que vem, vou usar os cadernos mais e acabar, aí eu compro o caderno. Claro que pro terceiro ano eu vou ter que comprar, né, porque esse caderno também vai durar mais dois anos, né, não é possível. Aí, não, assim, é um lucro, é um lucro, né? Mas, pessoal, olha só, acho que essa notinha aqui, ela é dos materiais, é, realmente, tem muitas coisas aqui. Mas o valor total deu 119,50 centavos. O preço tá aqui, mas tu não vai focar, né, porque minha câmera é só Jesus. Então, assim, mas deu 119,50 centavos do material que eu comprei na leitura, tirando o caderno, tá? Lembrando, porque eu comprei coisas mais baratas, né, eu fui olhando o preço. E também porque, é, tirando o caderno, e a mochila foi em outra loja, mas a mochila foi mais cara que os materiais, porque a mochila foi 140, né? Mas ela foi em outra loja também, tem essa questão. E que, é, outra coisa que eu ia falar, ah tá, é que eu não comprei outras coisas, como régua e pasta, isso eu já tenho em casa. Então, eu falei assim, cara, eu vou economizar o máximo possível, tá, pessoal? Porque se a gente compra material, eu economizo mesmo, tá bom? É, então assim, realmente foi por causa disso. Agora eu vou mostrar as coisas que eu comprei hoje, né? Vamos mostrar as minhas comprenhas aqui pra vocês. Mas, sabe, que eu deixei aí no ar aí, então eu vou mostrar pra vocês que eu comprei também por fora. Bom, pra quem não sabe, pessoal, a leitura, ela, assim, é uma livraria, né? Mas ela vende também materiais, é, de escolares, né? Material mesmo lá, por isso, tipo assim. Então, por isso que, assim, eu já tinha o costume de comprar nela, né? Essa loja, assim, sempre esteve na nossa, assim, na nossa vida escolar mesmo. Minha mãe sempre levou a gente lá. E lá, realmente, tem muitas opções, eu gosto dessa loja. Mas, a minha parte preferida dessa loja, além da papelaria, claro, é a livraria, né? Porque a leitura, realmente, ela é isso. E, assim, gente, lá tinha todos os livros que eu quero. Eu tenho uma lista de livros ali. Eu falei, nossa, aí, tava tudo lá. Todos eu vim comprar, mas, realmente, o dinheiro tava contado ali, né? Praticamente. Então, eu falei, não, não vai dar pra levar tudo, né? Mas aí, eu fui assim, eu falei, eu tive que escolher, gente. Vocês têm noção disso? Pra quem gosta de ler, vai tá entendendo o que eu tô sentindo agora, porque... Não, o que eu senti lá na hora, né? Porque eu tive que escolher. Entre todos os livros que eu queria, que estavam lá, eu tive que escolher um. Então, assim, o que eu escolhi foi Hábitos Latônicos. Eu, de verdade, assim... Não, todos que estavam lá, eu queria ler, né? Mas esse aqui, eu decidi pegar ele primeiro. Porque eu acho que, assim, acho que se encaixa no momento, entendeu? No momento que eu tô precisando. Acho que esse que eu quero, talvez, seja melhor. O Seguros Amigos Milionários, tá criado pela timeira? Eu ainda não liei, eu tô lendo as contas de Narder, né? Como eu mostrei pra vocês, eu até levei lá no ônibus. Mas, esse aqui, Hábitos Atômicos, do James Clear. É um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. E sim, eu posso até ler esse livro, que se vocês quiserem, posso até fazer um vídeo, né? Baseado nele. Mas, tem uns comentários aqui. Mas, aí, eu vou ler, vou ver a minha opinião. Claro, tem muitas dicas aqui, né? Sobre hábitos. Assim, é um dos meus grandes conteúdos. Ele não tá aberto. Ele foi R$54,90. O preço tá aqui, ó. E, assim, essa é a minha base, né? De livro, assim, o preço, realmente, são esses. Da leitura, fechou. Foi essas coisas aqui. Agora, eu vou mostrar que eu comprei, né? Na... Em outras lojas. Essa daqui, eu comprei, foi numa... Numa feira... É... Como é que fala o nome? Feira Shopping? Sei lá, pessoal. É aquele lugar que tem várias lojinhas, assim, várias pessoas vendendo. Só que num prédio... Nem chega a ser um prédio, mas... Ah, enfim. Quem mora aqui em BH vai saber o que eu tô falando. Então, eu não sei nos outros estados se tem isso. Mas, aqui em BH tem muito isso, entendeu? Então, eu acho que vocês vão saber do que eu tô falando. Caiu o cartãozinho ali. Mas, nessa loja, pessoal, eu comprei uma calça. Porque eu tava precisando muito dessa calça. Eu vou dizer pra vocês. Tudo que eu comprei é coisa, assim, que, realmente, eu tava precisando, entendeu? Foi, assim, não tava, ah, querendo gastar dinheiro à toa, não. É porque eu realmente tava precisando. Essa calça, ela é uma calça de linho, né? O tecido dela é tecido de linho. E eu queria muito uma calça, assim, né? Claro que no posto de vídeo você vai ter lookinhos com ela. É uma calça preta de linho. Ela tem essa parte aqui, essas coisinhas aqui pra colocar o cinto e tal. Aí ela vem o cinto com ela mesmo, tá? Isso é, assim, vem com a calça, sabe? Não sei explicar, tipo... Ela é dela, faz parte dela, só que é opcional, entendeu? Não é igual aquelas calças que, lá, o cinto é obrigado a você usar. Não. Então você pode usar ou não. Aí eu vou deixar fora. Eu sou uma pessoa que não gosta de usar cinto. Então eu não vou usar esse cinto aqui. Mas a menina é uma calça grande. Eu estou, assim, num estilo elegante, né? Um estilo mais desse jeito mesmo, assim... Esse tecido de apaiataria, blazer, camisas sociais. Essa tá sendo a minha vibe de agora, né? Então eu falei... Nossa, cara, eu tava querendo muito essa calça. De verdade. Eu acho que preto é uma cor boa. É, porque combina com tudo, né? Preto. E, assim, ela é uma calça mais pantalona, né? Porque é mais larguinha aqui embaixo. E, assim, eu também... Era calças que eu tava querendo dessa maneira. Né? Então, assim, eu tava... Né? Uma calça que eu queria também era calça jeans reta. Sabe? Só que eu não tô conseguindo achar. Que pouco engraçado. Não sei se eu vou sair daqui em BH, não tô conseguindo achar. Claro que eu não andei muito, né? Pra falar... Ah, eu procurei em todo lugar. Não. Não procurei em todo lugar, não. Procurei aqui no meu bairro. Né? Nessa loja aqui. De BH. No centro ali. Mas... Não é procurar mesmo que eu procurei, não. Então, eu achei... É... Fui na farmácia. Né? E meus companheiros na farmácia também, chegando aqui perto de casa. E eu vou mostrar isso aqui. O primeiro... Eu comprei essa vitamina aqui. O nome dela é Centro Plus. É... Porque... Ela não precisa de médico indicar, sabe? Você pode comprar, assim, por você mesmo. E eu senti que eu tava precisando muito de vitamina no meu corpo. Isso aí eu me senti muito cansada, desanimada, assim... E eu percebi que é por conta de saúde, entendeu? Não é porque... Ah, eu trabalho muito. Não. Entendeu? Minha rotina é leve, pessoal. Então, esse cansaço, assim, esse... Eu não sei. Essa indisposição não era normal. Era questão de saúde. Eu tava... Eu só tinha percebido isso. E eu percebi. Aí eu pesquisei. E realmente a vitamina B, ela é uma das melhores pra isso. Não é falta de vitamina D. Porque eu tô no sol. Porque eu, né? Andando aqui. Vindo pra escola. Então, assim... Não é falta de vitamina D. Né? Porque teve um tempo que eu tinha falta de vitamina D. Mas que a gente tava na pandemia. A gente não saiu de casa. Mas isso aqui, realmente, eram essas falas de vitamina D. E essa vitamina, pessoal, tem várias vitamina B nela. Eu não sei se essa aqui é o máximo de vitamina B. Mas tem a B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12. Né? A 12, assim, eu vi que era a minha principal ali. Esse remédio aqui, ele foi, se eu não me engano, 39... É, 35... Não, foi 35 reais. 35 reais esse remédio. Né? Eu vou tomando aqui. Vou ver, né? Se essa vitamina vai fazer diferença. Se quiser ou não. Quem sabe, né? Eu indico pra vocês, talvez. Mas... E também, na farmácia, comprei esses quatro esbaltos aqui. Só que esses dois aqui são de cor. Essa aqui tá sendo a minha vibe de esbalte agora. Tô querendo cores mais clarinhas, mais tens, sabe? Realmente... Eu não sei, pessoal. Não sei o que tá acontecendo. Meu estilo tá mudando. Entendeu? Essa é a verdade. Tô crescendo. Tô amadurecendo. Eu não sei, pessoal. Mas, enfim. É... Peguei esse rosinha. Claro aqui. O nome dele é Flor de Lis. Esses esbaldes aqui dessa marca estavam 2,99. 3 reais. E peguei esse branco também. O nome dele é... É... Ó, branco. Branco queimoso. E queria também base. Porque a minha unha tava precisando. Eu tô deixando a minha unha crescer de novo. Porque eu tava... Passei minha fase, né? É... Cortando ela. Aí eu falei, não. Vou deixar crescer de novo. Porque eu sinto que a minha mão com a unha pequena ficou muito masculina. Aí eu fui e deixei a minha unha crescer de novo. Tá dessa desse tamanho aqui. Aí eu tava procurando o casco de cavalo. Porque as mulheres falaram, né? Que era bom e tal. Dei uma pesquisada. Aí eu peguei esse daqui. Talvez a minha marca tá. Todos os esbaldes da minha marca. Tá falando que é o casco de cavalo, tratamento. E também tinha essa opção aqui. Casco de tartaruga. Nunca vi. Nunca ouvi falar. Mas aí tava lá. Eu peguei, né? Porque a minha unha, gente... Tudo que... Tudo que vier, tá bom. Né? Se funciona, não tá bom. Eu tô aceitando. Pode mandar. Foi esses quatro esbaldes aqui que eu comprei. Então, é isso. Acho que acabou. É... Foi essas minhas compras. Mas bom, pessoal. Agora já são 3h35 da tarde. Né? Realmente a gente passou o dia fora, praticamente. Mas eu estou feliz com as minhas compras. Né? Agora sim. Eu estou ansiosa, né? Pra poder organizar minha mochila. Deixei tudo aqui em cima da minha cama. Os materiais estão aqui. Mas pra poder organizar tudo, né? Colocar na bolsinha e tal. E eu quero estar minha mochila mesmo, de verdade. Né? Enfim. No novo ano. Né? Vou pro segundo ano, segundo médio. Então, assim... Tô até, assim, um pouco ansiosa mesmo. Eu não sei. Não ansiosa. Tipo, ai, tô animada pelo segundo. Não. É, tipo... Não sei. É uma ansiedade mesmo, né? Tipo, ai, algo novo. Mas, enfim. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, eu sou lá. Inscreva-me no canal. E ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Né? Então, é isso aí. Né? Realmente, assim... Dar a minha opinião, né? Sobre se vale a pena ou não. Eu não sei. Não vou saber dizer. Porque, realmente, eu perguntei as coisas mais em conta. Né? Eu acho que, assim... Como eu fui em uma loja grande... Né? Porque a leitura é uma loja conhecida. Né? Porque em loja de bairro, esse ano... Quando eu fui comprar meus materiais, eu comprei em lojinhas de bairro. Minha só foi a Larissa, perto da minha casa, aqui mesmo. Então, tava tudo muito caro. Muito caro mesmo. Então, assim... Eu falei... Gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Então, eu não sei. Eu acredito que lojinha de bairro seja mais caro. Tá? Eu acredito sim. Então, assim... O bom de loja grande, né? Loja que tenha uma marca conhecida... É que você vai ter muito mais opção. Então, eu acho que o conselho que eu dou realmente é esse. Entendeu? Vá em lojas maiores. Porque vai ter mais opção de material. Se você for em loja de bairro, só vai ter as mesmas coisas em todas as lojas. E o preço também muito salgado. Porque, realmente... Assim, não dá pra julgar eles. Porque eles têm que ganhar dinheiro, né, cara? Então, realmente, essa é a questão. Então, mas, né, caso aí vocês, assim, comentem isso. Vocês já fizeram isso de comprar material, assim, antes, né, das aulas começarem, né? Então, assim, qual é a lógica que vocês fazem? Se vocês compram um dia antes das aulas voltarem, né? Porque, assim, eu até meio que fiz isso. E, assim, me arrependo. Mas, enfim. Então, foi isso, pessoal. E tchau. Deus abençoe vocês.